Música Meu nome é Carlos. Senhor Presidente, a câmera continua tendo seus trabalhos normalmente? Oi Carlos, muito importante a sua pergunta, o seu questionamento. E nos dá a oportunidade de explicar e mostrar a nossa preocupação no enfrentamento à Covid-19, ao novo coronavírus. Há mais de 30 dias, nós estamos diariamente com apresentações, entrevistas, de como nos protegermos da proliferação do novo coronavírus. Trazendo informações seguras, precisas, com pessoas sérias, corretas, entrevistas diárias ao vivo. Já fizemos mais de 80 entrevistas, todas relacionadas ao novo coronavírus. Mostrando que o nosso dever cidadão, a nossa TV Legislativa, a nossa Rádio Câmara, as nossas redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram, também estão passando todos esses assuntos diários, repetidamente, para que a gente possa levar até vocês o que existe de melhor. É o nosso comprometimento cada vez mais de melhor em levar as informações até vocês.